Música Muito bem, de volta no nosso intervalo comercial, muito obrigado por ter continuado na frequência do canal 9 aí, porque agora quero falar para você, condutor de moto, de carro, de caminhão, de ônibus, enfim, na hora de você abatecer o seu carro ou a sua moto, vá direto ao ponto certo, Postos Maia 1 e 2, onde você encontra a melhor gasolina e o melhor óleo diesel S10, o preço é o mais baixo de toda a nossa região, e no seu abastecimento, no valor de 10 reais, você estará concorrendo ao sorteio de fabulosos prêmios, então esqueça, Postos Maia 1, aguarda você aqui na cidade de Pedreiras, ali no bairro do Diogo, na Rua da Corrente, e em Trisdela do Vale, na Avenida Coronel Manuel Inácio, e o atendimento lá você já sabe que é todo especial. Porque agora quero falar para vocês, uma tentativa de homicídio, é isso mesmo, olha, tentativa de homicídio, é quase a mesma coisa de concluir o crime, não tem quase nenhuma diferença, várias pessoas já foram presas por tentativa de homicídio, às vezes o camaradeiro queria só dar um susto, eu queria só assustar, mas aí para as autoridades policiais e para o Poder Judiciário, tem essa coisa de querer só assustar, não, se deu tiro, ainda que pegou só de arranhão, tentativa de homicídio. Confira a reportagem com o repórter Curtinho Neto. Ontem, por volta das 22 horas, Valbe Paz da Silva, morador da 2ª Travessa Sebastião Curvina, no bairro da Pissarreira, foi atingido com um tiro. De lá foi levado ao hospital e, posteriormente, foi encaminhado ao Hospital Geral de Peritoró, em virtude da gravidade do ferimento. As primeiras informações é de que Valbe teria sido vítima de uma tentativa de assalto, mas, até o presente momento, a polícia ainda não tem certeza se realmente foi uma tentativa de assalto ou algum outro motivo que motivou aí essa tentativa de homicídio ontem, que aconteceu por volta das 22 horas, de acordo com as informações ali por trás da Faculdade de Educação São Francisco. Foi uma informação aqui, através do telefone da Polícia Militar, que tinha acontecido um disparo de arma de fogo ali por trás da FAESP, ali próximo da SPP News. A Polícia Militar se deslocou até o local, não encontrou ninguém. Outra informação é que a vítima estava no hospital. Chegamos lá, verificamos a situação, colhemos algumas informações com a vítima. Ele falou que tinha sido um elemento que estava trajando uma camisa cinza e uma bermuda jeans, uma pop vermelha. Esse mesmo elemento foi um elemento parecido com essas características, para repassar... Foi identificado pela polícia, foi localizado. Foi abordado pela Polícia Militar, entretanto, não foi encontrado nada. As características que ele passou. Entretanto, o que foi verificado, que o cidadão tratava do primo da vítima. E a gente qualificou e foi informada ali a Polícia Civil sobre essa ocorrência. A pessoa que vocês abordaram disse ser primo da vítima, mas em relação à tentativa de homicídio, ele falou alguma coisa? Se tinha alguma coisa a ver com isso? Ele falou, nem estava sabendo dessa ocorrência, se a gente fez algumas informações com os familiares, também ninguém sabia. E aí a gente vai passar o caso para a Polícia Civil, para que seja desvertigado, com cuidado, com relação a esse disparo e arma de fogo. A primeira informação que surgiu, de que seria uma tentativa de assalto, mas essa possibilidade ainda não é 100% também, não é, Tenente? Positivo. A gente duvida da situação, por isso que a gente levou o caso à Polícia Civil, para que seja investigado e esclarecido a situação em que ele se encontrava, a vítima, para resolver a situação. No caso, ficará mais fácil quando o Valber retornar do hospital, e aí sim, através dele, tentar realmente saber o que aconteceu. Positivo, porque está um pouco vago as informações que a gente colheu. Está um pouco vaga. A gente fez várias incursões, verificando a questão dessas informações que foram repassadas para a gente, só que sem êxito. Pois é, como eu falei aí, antes de chamar a matéria, há uma grande preocupação. Ninguém pode sair ameaçando ninguém. Ninguém pode dizer, eu vou fazer aquilo, isso ou aquilo, contra A ou contra B. ninguém tem poder para fazer nada contra ninguém. É por isso que nós estamos em situação que nós estamos aí, homicídio, pessoal, mas a maioria desses homicídios são retaliações. Cara, eu vou te matar. Aí de repente, o cara não quer ser morto, vai lá e mata. Você viu aquele lá que nós mostramos aí? O rapaz, só para ele me matar, e aí como é que fica a situação? Eu não vou querer morrer, etc, etc, aquela coisa toda. Aí vai lá e acaba cometendo a barbárie, e tanto tira a vida da pessoa, quanto perde a sua liberdade também. Muito bem, vamos falar agora de coisa deliciosa, de coisa boa. E quando o pensamento pende para o lado da coisa boa, aí o que vem em mente são os produtos maratá. Maratá, é disso que eu estou falando, meu filho. Produtos maratá, onde você vai encontrar tudo o que você precisa nas mercearias e supermercados da nossa região. Café, temperos, achocolatados, massa de milho, sucos de diversos sabores, macarrão instantâneo, refresco e muito mais. E falando em refresco, você pode ganhar um carrão de prêmios aí, um carrão como prêmio para você, para o seu filho aí, para o garotão que assina aqui o J9, juntando cinco embalagens com o código de barras de qualquer sabor dos refrescos maratá. Você vai colocar dentro do envelope com o endereço aqui da TV Ouro Vivo, na rua Manoel Trindade, número 145A. Aí fica em frente aqui aos depósitos do armazém Paraíba. Aí você vai estar concorrendo a este maravilhoso caminhão e o seu filhão vai sorrir demais. E para provar para você que, olha, você tem que juntar cinco códigos de barras desse suco aqui de qualquer sabor. E eu vou mostrar para você aqui que o produto é realmente bom e vou preparar aqui um refresco e vou tomar agora, meu filho. Olha só, é fácil demais preparar. E aí, o garotão está ali, de repente está precisando, está precisando de um lanche e você, ah, mas eu estou muito ocupado, meu filho, não posso fazer nada mais demorado para você. Então prepare um suco rapidinho para o seu filhão e, olha, faça aqui como apresentador, meu filho, olha. Hum, que delícia, rapaz. Quem foi que inventou esse negócio aqui, rapaz? Isso é bom demais. Olha o guaxinim, meu filho, doido para tomar aí um suco fresquinho aqui em Maratá. Olha, e você mandando aí cinco códigos de barra de qualquer sabor aqui dos refrescos Maratá, você concorre a esse jipe. Olha que jipe bonito aí para o seu filho andar boçando aí pelas ruas da cidade de Pedreiras, Fizera do Vale ou qualquer cidade aqui da nossa região. Então vá agora mesmo a uma mercearia ou supermercado de Pedreiras de região e compre qualquer um dos produtos Baratá e uma boa sorte para você. Pois é, meu filho. E uma boa sorte para você, né? Uma boa sorte para todos nós, que eu também vou estar concorrendo. Lá em casa já tem um menino, a mulher já comprou um monte aí para concorrer aqui a esses carros aí para o meu filhão. Me ajuda aí, meu filho. Olha, faltam apenas 15 dias para os festejos de Santo Antônio de Pádua. Não é isso? Já está quase tudo pronto. E a repórter Paula Glícia tem maiores informações para vós outros que assistem ao nosso programa. Paula, quais são as últimas que temos aí a respeito do festejo que está chegando? Boa tarde, Barra. Boa tarde a todos os nossos telespectadores do J9 Notícias. Barra, eu estou aqui nesse momento em um dos brinquedos que fará parte aí do festejo da paróquia de Santo Antônio de Pádua, que é o barcão e é um dos brinquedos mais procurados. Está quase tudo preparado, Barra, para dar início ao festejo que vai acontecer de 1º a 13 de junho. Outros brinquedos já estão sendo montados, uns já estão montados, tudo para a criançada fazer a festa nesses 13 dias de festejo em honra ao padroeiro da paróquia de Santo Antônio de Pádua. E você e sua família é convidado a participar desse momento de muita fé da paróquia. E lembrando que todos os dias terá pregação com o Frei Wilha e Frei Fabiano e também o grande bingão de Santo Antônio de Pádua. É com você, Barra, aí nos estúdios. Pois é, estamos de volta aí. Obrigado, Paulo, pelas informações. Nós vamos ao Stop Break, mas volto já. Não demoro nada. Depois do intervalo comercial, a gente está de volta com vocês. Aguarde. Tchau, tchau.